Olá, amigo sobrevivente. Este é o Manual do Survival. Se você precisasse sair da sua casa neste exato momento, levando a sua B.O.B. com você, para onde você iria? Quem estaria com você? Como você se reuniria com os restantes dos seus familiares? Seu plano de evasão está pronto? Não? Então aprenda no vídeo de hoje. Planejar-se devidamente para as possíveis contingências que podem ocorrer eventualmente é um bom posicionamento para ser capaz de enfrentar com sucesso as mudanças na sua situação. O PAE, Plano de Ação de Evasão, é um documento importante para um indivíduo ou grupo que se vê obrigado a evadir de um local. Primeiro, o plano irá prover um ponto de início onde os operadores podem começar a operar com eficiência após o início da evasão. Em segundo lugar, ele dá às equipes de busca e salvamento a habilidade de saber para onde o operador foi e tornar o salvamento mais fácil. Um bom PAE, que qualquer um possa entender, é um importante documento para o operador. Nota! Caso você vá sair para atividades outdoor ou coisas similares, deixe um plano de ação de evasão em casa com seus familiares ou outras pessoas para, caso seja necessário, irem procurar você se você não voltar no prazo esperado. Organização das tarefas. As tarefas devem ser organizadas em cinco passos principais. Você vai observar a sua situação, qual é a missão, como será a execução, os serviços e suportes disponíveis e os comandos e sinais. Na primeira etapa, nós vamos determinar qual é a nossa situação. Para isso, nós precisamos de observar as zonas climáticas do país, as zonas climáticas terrestres, as informações sobre luminosidade, sobre o terreno, sobre a população civil, quais são as forças amigáveis ou aliados e amigos e quais são as forças hostis. Sobre as zonas climáticas, nós vamos observar se o clima é tropical ou chuvoso, se é seco, clima temperado, clima frio, sendo seco ou chuvoso, ou clima polar. Já as zonas climáticas terrestres, nós vamos observar basicamente os biomas. Então, litoral, planícies, desertos, platôs, chapadas, planaltos, montanhas, pântanos e brejos, enfim. Quais são as características dessas zonas climáticas? Temperatura, precipitação, a direção do vento de forma geral, a cobertura de nuvens, etc. Sobre a luminosidade, nós vamos procurar informações sobre os horários de crepúsculo, sobre o alvorecer, nascer da lua, pôr da lua, qual a porcentagem de iluminação, etc. Já sobre o terreno, nós vamos observar três pontos principais. Quais são as fronteiras próximas? Quais são as zonas terrestres gerais? E quais são as barreiras naturais do terreno? Sobre essas zonas terrestres gerais, vamos ver as características das seguintes zonas, litoral, planície, deserto, planalto, montanha, pântano, etc. Eu preciso de observar descrição geral e tamanho. Sobre o tipo de vegetação, é importante observar se ela é natural, como por exemplo, tundra, floresta de coníferas, floresta de sídua, paradarias temperadas, manguezais, desertos, pastos e campos agrícolas, florestas tropicais, savana, etc. Se a vegetação é de área cultivada, se ela causa obscurecimento pela sua densidade, quais são as estações de crescimento, se possui espécies comestíveis e qual valor nutricional, facilidade de obtenção quando verde e maduro e qual tipo de preparação é necessário. Além disso, é preciso observar o tipo de cozimento e demais informações, como por exemplo, se a vegetação é venenosa, se possui usos medicinais e outros usos alternativos. Sobre a fauna local, estude quais são os animais e peixes domésticos e selvagens, qual o valor nutricional desses animais, qual a forma de obtenção, preparo e cozimento, quais são os possíveis usos medicinais, quais são as espécies perigosas, venenosas e quais os usos alternativos desses animais. Informe-se ainda sobre as fontes de água disponíveis no local onde você irá operar, qual a sua obtenção, a portabilidade e a preparação para o consumo. As barreiras naturais do terreno também devem ser estudadas, como por exemplo, rios largos ou profundos e cordilheiras, pois essas barreiras reduzirão ou até mesmo impedirão o seu progresso. Sobre a população civil daquela área, é importante observar números populacionais totais, densidade demográfica, quais são as divisões das frações rurais, urbanas, suburbanas e nômades, quais são as vestimentas e costumes, quais as forças de segurança internas ou as milícias presentes, quais os controles e restrições lhe serão eventualmente impostos, como é o patrulhamento desses territórios e etc. Eventualmente, você também poderá contar com forças amigáveis, aliados, etc. Então é importante certificar que você mantenha contato com essas pessoas, quais são os seus amigos próximos, aonde você possui familiares, nas localizações específicas. Além disso, localizações de possíveis embaixadas e consulados, dependendo do local onde você está, e quais são os possíveis locais de extração, caso você se encontre cercado em terreno hostil. Sobre as possíveis forças hostis, estude os seguintes aspectos, as suas doutrinas, as suas táticas, as informações diversas, como identificação, localização, atividades, forças, fraquezas, poder de fogo, tudo que você puder juntar de informações sobre forças hostis. O segundo ponto da nossa organização de tarefas é a missão. A missão é basicamente o que será feito. Então primeiro a gente estudou a nossa situação, ou seja, a situação da área onde você irá operar, não só da área, mas todos os aspectos que nós já falamos. E agora nós vamos determinar qual será a missão. Ou seja, nós vamos estudar e planejar quais são os objetivos dessa empreitada, seja uma evasão de zona de guerra, ou apenas um hiking, ou camping ali de fim de semana. E definidos esses objetivos, nós vamos traçar os percursos que você poderá ou deverá tomar, estipulando rota principal, rotas alternativas, meios de transporte, equipamentos ou kits que você precisará de levar, bem como qual é o pessoal envolvido. É importante se ater ao seu objetivo, porque cada plano de ação de evasão é específico e deve ser montado seguindo a risca este objetivo. Nem sempre um plano será efetivo em múltiplas situações. Depois de você montar a sua missão, quais são os seus objetivos, etc, e rotas, você vai determinar como será a execução deste plano. Ou seja, primeiro você determina um plano geral, vai conter as ações ali para as primeiras 72 horas e as ações para além dessas 72 horas iniciais. Então você vai determinar como será o início do deslocamento, então onde será o ponto de movimentação inicial, quais as ações a se tomar neste ponto inicial, quais são as localizações de possíveis esconderijos e abrigos intermediários, como será a movimentação para estes locais, quais as ações a serem tomadas nas proximidades, como será feita a aproximação do esconderijo, quais são as ações que devem ser tomadas depois que você já estiver dentro deste abrigo intermediário, ou seja, o que precisa ser construído, como será ocupado o espaço, como serão as movimentações para fora deste abrigo, qual a localização de outros abrigos, quais ações a se tomar nesses locais, e qual é o ponto final da sua movimentação, que seria o seu abrigo final ou zona de extração. Determine também outras missões que serão necessárias, como, por exemplo, obter alimentos, água, etc. Então, para isso, você precisa de estipular como será feita a movimentação, qual será a formação do grupo para o deslocamento, quais são as posições individuais, quem é responsável pela navegação, quem é responsável pela segurança, observação, segurança de perímetro, como será feita a disciplina de luz, sons e odores, como será realizada a observação de cobertura, camuflagem e ocultação, quais as ações serão tomadas nas pausas durante o deslocamento, como, por exemplo, observações e alongamentos, quais ações em áreas perigosas, quais ações a se tomar quando for detectada uma força hostil, e qual a localização dos pontos de encontro caso o grupo se perca. Estipule também como será feito o cuidado com os feridos e doentes lá no ponto inicial de movimentação e ao longo de toda a rota, quais as ações para, por exemplo, atravessar uma fronteira, quais as ações serão tomadas nos locais de repouso e quais são os outros tipos de tarefas necessárias, como, por exemplo, treinamentos ou ensaios para determinadas situações e determine como serão feitas as inspeções antes de iniciar os deslocamentos. Quarto ponto que nós temos que observar são os serviços e suportes disponíveis. Então, a primeira coisa que você provavelmente vai querer planejar são os auxílios de sobrevivência, ou seja, você vai estudar cautelosamente como prover primeiros socorros, como tratar doenças diversas e observar a saúde do grupo. Você precisa de estudar a obtenção e desinfecção de água, preparação, obtenção, cozimento, transporte, tanto de alimento quanto de água. Você precisa de estudar a confecção de abrigos, conforto, aquecimento, meios de iniciação de fogo, recuperação e quais os métodos de viagem. Além de você estudar e estabelecer técnicas e meios para se fazer, é importante determinar quem fará. Além disso, você tem outras perguntas que precisam ser respondidas. Então, uma ferramenta excelente de organização de planos de ação é o 5W2H. É uma planilha onde você estipula sete elementos de uma determinada tarefa. Quais são esses elementos? É o que, quem, quando, onde, porquê, como e quanto vai custar. Então, crie uma planilha com essas sete colunas e preencha cada célula para cada tarefa a ser realizada. Não se esqueça de dividir essas informações com os demais membros da sua equipe. Além disso, você ainda precisará de montar e preparar kits de sobrevivência muito bem feitos para cada membro do grupo, bem como precisa de estipular certos equipamentos especiais dependendo da operação que será realizada. Não se esqueça de realizar inspeções periódicas no corpo, nas vestimentas e nos equipamentos. Uma falha, por exemplo, numa corda de rapel, pode ser encontrada numa inspeção e prevenir um acidente ou fatalidade. Somente inspecionando-se e a seus companheiros é que é possível visualizar certos ferimentos, por exemplo, presença de sanguessugas, carrapatos e outras pestes e tratar corretamente esses problemas. Por fim, é importante determinar quais são os comandos e sinais que serão utilizados pelo grupo. Ou seja, nós vamos estipular qual será a cadeia de comando, qual será a hierarquia, quem são os superiores e os comandados. Sim, é muito importante ter esses elementos determinados para que o grupo siga uma certa hierarquia e siga o comando de alguém. Um grupo sem um comandante e sem a observação da hierarquia, ele age de forma caótica e ele pode se meter em grandes problemas. Determine ainda quais serão os sinais utilizados pelo grupo para a comunicação. Por exemplo, frequências de rádio primárias e secundárias que serão utilizadas, quais são as agendas de comunicação primária e secundária, símbolos, códigos, senhas, palavras passas, etc. Todo esse tipo de métodos de comunicação. Muitas vezes é importante utilizar um método de comunicação que somente o grupo conheça. Você pode, por exemplo, trocar nomes de localizações e de pessoas e utilizar códigos que o grupo inteiro conheça e entenda profundamente de forma instintiva e quando você se referir a um determinado local, você pode simplesmente esconder o nome desse local através de um código. Por exemplo, você pode mudar o nome de um local e ninguém vai compreender a não ser que faça parte do seu grupo para você resguardar o seu grupo, caso alguém encontre essas suas informações. Todo esse conteúdo está disponível por escrito no nosso e-book de uma forma bem organizada e também está disponível como uma postagem exclusiva para os inscritos lá no nosso Patreon. Então, se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você quiser conteúdo exclusivo, dá uma corredinha no nosso Patreon e contribui com a gente lá. Este foi o Manual do Survival. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho